Como mutar o seu Discord com apenas um botão? Bom, o que você vai fazer é vir aqui na engrenagem, aqui embaixo de configurações, vai vir aqui em atalhos do teclado, aqui tem vários atalhos aí pra você. Então você vai vir aqui em adicionar atalho aqui em cima e vai escolher aqui ativar e desativar o microfone. E aqui você vai apertar gravar atalho. E aí você vai apertar o botão que você quer que mute aí o seu áudio no Discord. Por exemplo, o meu aqui, vou colocar como se fosse aqui essa chave. Então, toda vez que eu apertar a chave aqui no Discord, ele vai aí mutar o meu áudio. Quando eu apertar aqui, ó, dá pra ver que só de eu apertar aqui, ó, ele já muta, beleza? Então é isso, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais!